O novo coronavírus tem matado milhares de pessoas diariamente em todo o mundo, infectando inúmeras outras e tem gente que ainda não entendeu a gravidade do problema. Dizem que estamos vivendo o novo normal. Normal? Ora, a menos que o significado da palavra normal tenha mudado ou se rebaixado para cobrir qualquer tipo de circunstância, não há absolutamente nada de normal no que estamos vivendo. Trata-se, ao contrário, de uma situação complexa, atípica, extremamente crítica e que ninguém pode dizer que sabe ao certo como lidar. De fato, não é a primeira vez que um surto epidemiológico afronta a humanidade. Na verdade, um olhar atento na história demonstra que, bem ao lado da fome e das guerras, as doenças infecciosas foram responsáveis pela morte de milhões de pessoas em diferentes civilizações e épocas. Surtos de cólera, tifo, tuberculose, AIDS, gripe suína, ebola e as tão temíveis gripe espanhola e peste negra são claros exemplos desta natureza devastadora. Só a gripe espanhola, que ocorreu no início do século XX, matou cerca de 50 milhões de pessoas, enquanto a peste negra, no século XIV, dizimou cerca de um terço da população do planeta, que à época era de cerca de 370 milhões. Sem um pensamento científico consolidado, informações precisas e tão pouco recursos tecnológicos adequados para identificar e combater essa doença, de todos os lados surgiram profecias e curas milagrosas. Os maias acreditavam que eram os deuses do mal que voavam à noite de aldeia em aldeia e infectavam o povo, enquanto os aztecas reclamavam a culpa a rituais de magia negra de povos inimigos. Como escreve Arari, sacerdotes, xamãs, curandeiros e médicos foram ouvidos atentamente, aconselhando os mais exóticos rituais de cura. De banhos frios ao uso de besouros negros esmigalhados, várias foram as tentativas. Infelizmente, nada disso adiantou para encerrar a peste negra que sem piedade dizimou parte da humanidade. Você pode achar que hoje, com a ciência tão avançada, recursos altamente tecnológicos e com a população mais bem informada, o cenário atual é completamente diferente do século XIV. Mas a história da Idade Média final parece se repetir. De teorias da conspiração e tratamentos estranhamente recomendados a profecias dos fins dos tempos, até mesmo Cristo sendo arrastado no Carnaval Carioca pode servir de explicação a tudo o que está acontecendo. Eu não sei exatamente em que você acredita, mas em meio a tanto caos, a única verdade que realmente deveria importar é que o vírus definitivamente não escolhe cor da pele, idade, orientação sexual, status, e tampouco se importa se você é ateu, cristão, hinduísta, se vive no campo ou na cidade, se é rico ou pobre, se é um líder político, religioso ou se você acredita na própria existência dele. O coronavírus não está nem um pouco preocupado em quem é você. Por isso, não importa de onde ele vem, o que o criou ou por qual motivo o fez, importa mesmo é ficar longe dele. Será que você realmente quer esperar ele chegar na sua casa para ver o que acontece? O que nos dá muita esperança é que, diferente da Idade Média, a despeito de todas as crenças e curas que frequentemente surgem, a ciência está vencendo. Em menos de um ano, o coronavírus foi identificado, estudado, sequenciado, e as vacinas já estão sendo desenvolvidas e aplicadas em tempo recorde na história. sendo otimista, é uma questão de tempo até passarmos essa fase tão difícil. Então, não podemos deixar que agora, tão perto desse desfecho, o vírus vença. Se você for como eu e acredita profundamente na bondade divina, deve continuar a rezar. Faça isso todos os dias, permaneça em oração, mas, por favor, não deixe de acreditar na ciência. Acredite na vacina, pois de nada adiantará orar a Deus se você não se imunizar ou se não tomar os devidos cuidados para se manter longe do vírus. Fique em casa só mais um pouquinho, se puder. Use máscara, não se aglomere. Nós somente superaremos essa fase tão difícil e voltaremos ao normal com a cooperação mútua de cada um. Faça a sua parte. Com a ajuda de Deus e da ciência, nós venceremos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.